Foi lançado hoje pela Embratur na Alemanha um vídeo para divulgar a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que será realizado nos dias 18 a 27 de setembro em Palmas, Tocantins. O vídeo destaca a riqueza cultural de várias etnias e convida os turistas a visitarem o Brasil. Também mostra índios competindo várias modalidades, como o tiro com arco e flecha, arremesso de lança, cabo de força e corrido de tora. Os Jogos devem reunir cerca de 2 mil indígenas de mais de 30 países.